Olá, seja bem-vindo ao canal da Robustec. No vídeo de hoje, vamos mostrar a importância da manutenção preventiva em equipamentos Roll-On-Roll-Off. Meu nome é Daniel e trabalho na área comercial da Robustec. A manutenção preventiva é uma prática recomendável, que garante o bom funcionamento dos equipamentos e ajuda a prolongar a vida útil, evitando problemas e prejuízos. Para garantir um bom desempenho e conservação dos equipamentos Roll-On-Roll-Off, é importante fazer algumas checagens e revisões periódicas nestes equipamentos. Veja algumas vantagens da manutenção preventiva. Prevê falhas, mantém os equipamentos funcionando com plena eficiência, aumenta a vida útil dos equipamentos, diminui o consumo de combustível dos caminhões, evita interromper a produção e o transporte, reduz custos de manutenção, aumenta a segurança do trabalho para os colaboradores. Agora, vamos dar algumas dicas de manutenção preventiva. Acompanhe periodicamente o nível e a qualidade do óleo hidráulico. Mantenha o equipamento lubrificado. Confira os pontos de fixação do equipamento. Verifique o funcionamento da parte elétrica e hidráulica. Portanto, a manutenção preventiva dos equipamentos Roll-On-Roll-Off garante uma vida útil mais longa para ele, com mais segurança e menos custos. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho